Team Deathmatch Eliminação Eliminação Team Deathmatch Esse não tem respawn né? Tem Tem tá Ae finalmente Força e honra Camila Ah vocês estão com dois a mais Ae Policial caído Ae 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 Vamos lá Que isso Que isso Ae Ae Seita ai babaca Perdeu Da onde que tem Não é granada ou nada Não é granada não Minada Fica morrendo lá de novo a Caralho Vai fazer 20 anos que vai morrer Ae Caralho 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 هذا Ta indo pelo gasinho Minha Fica É Que que Coralho Caralho Ae Caralhos Caralho Chegou Caralho Caralho Ai meu deus Ai caramba Ai meu caralho Ai meu caralho Paguei ele, vamo lá Tira pra caralho porra, tamo chegando Tira pra caralho porra, tamo chegando Vamos lá soldados, estamos quase lá Merda Ah não, eu tenho tudo aqui Fica pra caralho porra, tamo chegando Vamos lá soldados, estamos quase lá Merda Bota os veveus pra correr Ah é bosta Merda Fica de fogueteiro, me dedo a nossa posição Não Ei saio Que queria Ai Caralho 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 Ah meu deus Vem! 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 Reconhecimento disponível! Achamos os vermes, ao trabalho! Ah! Ah, meu foda! Ai! Ai! Não! Deita! Deita, babada! Não! Ah! Ah, bosta! Ah, meu Deus! Tô vendo nada! Vem no monitor! Merda! Não passa nada! Achamos os vermes! É o trabalho! Quieto aí! Isso é da cabeça! Tentei o chifrudo aí, pô! Vai avançar! Ai! Oco! Tentei o tente! Reparto chegando! Ei! Olha a granada! Bote você ai na torre ai meu filho! Não vai fazer nada Não vai fazer nada É a mão chute! Vamos chute! Atenção, tropa! Milites com explosivos! Meu filho! Fogou! Vai! Vai! É o que? Não! Vai! Saco preto! Ah! Pegar municione! Caralho! Caralho que rico! Atenção, tropa! Atenção, tropa! O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Nossa! Fugado! Ficou na seca! Meu Deus! Nossa! Eu também! Ah! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Reparto chegando! O que eu falei? O que eu falei? Atenção, soldado! Atenção, soldado! Atenção, soldado! Granada, caralho! Porra! Estamos cercado! Vem comigo, porra! Termores! Estamos na merda! Tá foda! Merda de fogueteiro! Entendem a nossa posição! Atenção! Atenção! Verdes recebendo o Air Force! Fênix 05 vai nos dar cobertura! Fênix 05 vai nos dar cobertura! Ferme morto! Atenção tropa! Brilhantes com explosivo! Tira arrombado! Tempo acabando! Vai pro saco também é um piado! Tira missão! Recarregou-se! Ah não! Ame! Puta que paio! Saiu! Ah! Perdeu! Acabaram com a gente! Viramos no final! É! É! Acredito! Primeira vez que eu vou no pé! É! Saiu a vitória pra eles! E a gente pegou 3! Ainda foi 3! Hã? Ainda foi 3 de uma vez só! Ele morreu 3 de vez em descampo! Tem que mandar uma bala para o César agora! Ah tá! Valeu tio! Até mais cara! Valeu! Valeu! Valeu Brás! Que mais! Falou tio! Que hora da noite!